Gente, estamos aqui explorando o parque da cidade, com o make-off da Cailane Vitória. Muito linda, arrasando nas fotos, com o Tom que sempre arrasa com as meninas. Muito lindas, com a modelo Cailane, muito linda. Sério, agora sério. Põe a mão assim, show, arrasou. Linda. Ok, muda a pose, pode sentar de ladinho igual eu estou aqui, com a mãozinha assim. Então sempre arrasando. Segura a plantinha, segura a pose assim, as duas mãos. Segura a quadra de cá. Ótimo, direita o rosto, o rosto aí, cai um pouquinho. Sorriso, estou feliz. Arrasando com as meninas. Ótimo. Ganha a mão, ganha a mão, La L Patientz, vai agir, vai agir, vai agir. Olha, tá pertinho, vai agir.